Salve meus amigos, pavão drones na área, conhece o novo Mini 2? O Mini 2 aí de precinho, lá embaixo, é galera, não, esse daqui não é da DJI, esse aqui é o C-Fly Mini 2, da C-Fly né, vamos dizer assim, o nome certinho é C-Fly Fé Mini 2, já testei o C-Fly Fé Mini 1 aqui no canal, mas esse aqui veio com melhorias, o C-Fly Fé Mini 1 gravava em apenas 25 fps, deixava as imagens um pouquinho travadas, esse aqui não, esse aqui já grava em 4K a 30 fps, ou se você quiser em 1080p a 60 fps, ou seja né, uma qualidade de imagem um pouco melhor, também tem alcance aí ó, de até 5km, é abaixo de 250g, tem motores bruxos, a transmissão aqui para o celular ó, é via cabo, o seu controle é muito bom, tem um preço assim, legal, e o seu tempo de voo é de até 32 minutos. Bom galerinha, vocês conhecem aqui o canal que a gente faz um super review né, então esse vídeo é todo captulado, tem todos os capítulos, qualidade de vídeo, de foto, long range, na cidade, no campo né, autonomia da bateria, modo de voo, velocidade, e lá no finalzinho, para aquelas pessoas que nunca compraram um drone, tem aquela super explicação né, as primeiras coisas que você faz quando você vê esse drone né, o que você tem que fazer, como calibrar né, como decolar, qual a estabilidade que esse drone vai lhe entregar, várias dicas, bom, o vídeo é grande, mas é todo captulado, quer ver ele todo? Poxa galera, parabéns aí para vocês né, porque vocês realmente vão tirar todas as suas dúvidas, já conhece dronezinho aqui, mas está faltando algumas partes que você não viu, você vai ver aqui no canal Pavão Drones. E no final, gostou desse vídeo? Poxa, deixa um likezinho aí, gostou de alguma parte do vídeo? Deixa um likezinho, ficou com dúvida? Coloca nos comentários aqui o que que você ficou com dúvida, vai comprar galerinha? Eu indico as melhores lojas aqui embaixo na descrição, e claro, você comprando pelo link aqui do Pavão, você ajuda o canal a continuar trazendo esses drones de entrada, ou drones mais caros, seja lá qual for, para apresentar para você, para tirar todas as suas dúvidas. E lá no finalzinho, vou dar aqui meu veredito sobre o C-Fly Fé Mini 2. Bora lá então para o vídeo? Bora deixar de enrolação? Então bora lá galera! Vamos iniciar com um box aqui do C-Fly Fé Mini 2, um drone aí que promete aí ser o melhor de entrada. Bom, foi adquirido na loja da Banggood.com, se você quiser comprar, o link vai estar aqui na descrição. Adquiri no dia 2 de novembro, no dia 29 de novembro, já estava aqui em minhas mãos. Infelizmente, esse aqui foi taxado, mas um valorzinho razoável de R$ 220,00. Se você quiser consultar, o rastreio vai estar aparecendo para vocês. Bom, eu comprei o kit padrão aqui, que vem com essa bolsa, o drone com uma bateria, já com as hélices instaladas, aqui o controle, o suporte para você carregar a bateria do drone, mais o cabinho, hélices reservas, os três cabinhos de conexão, porque a transmissão é via cábel, e esse drone tem um cooler abaixo dele, e o gimbal é de três eixos mecânicos e grava em até 4K a 30fps. Bom, por esse kit aí, está numa faixa aí de mil reais, galera, está num preço muito bom esse drone. Agora vamos conhecer um pouquinho da qualidade de vídeo aqui do C-Fly Fé Mini 2. Ele tem pouca diferença do C-Fly Fé Mini 1, a diferença é que na parte de vídeo, que ele consegue gravar em até 30fps, em 4K ou 2.7K, e em 1080p até 60fps. Então, aquelas travadas de imagem, vocês podem conferir que não existem mais. Bom, ele é equipado com um gimbal de três eixos mecânicos, que durante todos os testes se comportou muito bem, transmitiu uma segurança, tanto na linha do horizonte, quanto no voo em si, né? Não tremeu as imagens, como vocês podem ver nesse take aqui, paradinho, né? E os movimentos acontecendo. Já a qualidade de imagem, não podemos esperar muito. Esse é um drone de entrada, mas sim, traz uma imagem aí bastante razoável para um drone de entrada, né? Como disse, grava takes aí em 4K a 30fps, numa taxa bitrate aí de até 60Mbps. E também em 1080p a 60fps. Bom, para um drone de entrada, tem uma qualidade aí muito boa de imagem. Lembrando, para um drone de entrada, não vamos comparar aí com drones mais caros, vamos dizer assim. Mas a proposta dele tem sido muito bacana. Todas as suas entregas e configurações estão nos trazendo muita segurança. E aí, o que você achou da qualidade de vídeo aqui do Mini 2 da C-Fly? Bom, também trazemos para vocês aqui a qualidade de foto aqui do C-Fly Fé Mini 2. Trouxe para vocês aqui algumas fotos. Lá no final vai ter as fotos panorâmicas, que ele já entrega prontinho. Mas, segundo a empresa, entrega fotos em 20 megapixels. E o tamanho da foto ficou em 3.840 por 5.140 pixels. Para mim, qualidade de imagem de foto boa, por ser um drone de entrada, né? Conta para mim aí o que você achou dessas fotos aqui do C-Fly Fé Mini 2. Bom, o que não pode faltar aqui no canal Pavão Drones é o teste de sinal, né? O famoso long range. Eu faço dois testes, um aqui em campo aberto e outro na cidade. Vamos aos parâmetros, né? O que a empresa nos garante? Segundo a empresa, se você estiver em um campo aberto, como eu estou aqui, sem interferência nenhuma, nada na frente, nenhum obstáculo, esse drone consegue chegar a 5 quilômetros, beleza? Num campo aberto, sem interferência, com nada atrapalhando. Então, por isso, nós fazemos dois testes. Um teste aqui em campo aberto e depois o outro na cidade. Bom, nesse primeiro teste aqui, bem nesse pontozinho aqui, eu sem querer, de uma baixadinha aqui assim, sem querer no controle, viu que ele perdeu o sinal, né? Ele já estava dando um RTH. Bom, lembra, né? O vídeo está bem adiantado, tá, galera? Mas, logo ele perdeu, voltou, perdeu o sinal, né? Mas, logo voltou de imediato e você vê que eu continuei aí o meu trajeto e conseguimos chegar aqui em 4.5, 4.6 quilômetros, que é uma distância muito boa para um drone de entrada. Bom, a transmissão dele, como é que funciona? É via cabo, tá, galera? Do controle para o celular, o que ajuda muito, ó. Se vocês observarem ali, ó, viu? 4.6 cento. Agora, nós vamos retornar com ele, né? E também, a bateria dele, né? Tem um tempo de voo bacana. Vamos, quer ver? No finalzinho, vocês vão ver que eu voltei ali com 40% de bateria ainda. Ou seja, eu fui quase 5 quilômetros, voltei, ou seja, vamos contar ali uns 9 quilômetros e ainda sobrou 40% de bateria. Muito top aqui para o C-Fly Fé Mini 2. Bom, galera, então chegamos ali em 4.6 centos e a transmissão dele, como eu estava falando, o drone manda para o controle e o controle para o celular é via cabo, certo? O que favorece muito aí na transmissão do sinal, para uma transmissão mais consistente, né? O FPV dele não é dos melhores, é um drone de entrada, mas dá para ver nitidamente aí, dá para você fazer o voo. Eu fiz voos com ele por perto e nunca perdeu o sinal. Ou seja, está aprovado aqui o sinal do C-Fly Fé Mini 2. Mas, para não ficar devendo, fiz também aqui. A minha cidade é bem pequenininha, também está adiantado em 8, 10x aqui o vídeo, tá, galera? Fiz na minha cidade aqui, eu nem levantei o drone muito, deixei ele na altura, assim, tranquila, para pegar a interferência mesmo. E vocês podem observar aí, né, que eu atravessei a cidade aqui minha, que dá uns 2 quilômetros, né? Fui até 2 quilômetros e retornei, porque já era mata ali para frente, já não dava tanta interferência, né? Aí você vê o teste passado. Mas, consegui ir e voltar, né, tranquilamente, sem problema algum. Ou seja, né, se a cidade não for tão grande, você vai conseguir também fazer um voo bacana. Próximo, autonomia de bateria. Bom, nesse vídeo aqui, eu fiz bastante teste com o drone. Então, eu aproveitei ele, botei para gravar a tela. Fiz aqui, vocês vão estar observando, né? Se vocês observarem ali com detalhe, depois, na hora que vocês vão ver os modos de voo, vocês não vão precisar ver todos, né? Que já está bem aqui, passado aqui, rapidamente para vocês. Mas eu aproveitei esse... Esse vídeo, né, que eu fui testando com o drone, né? Fazendo vários movimentos, ele parado, ele voando. Que é mais ou menos como o pessoal vai estar utilizando para a gente ver a autonomia da bateria desse drone. Ó, aqui no cantinho inferior esquerdo, vocês vão ver ali, ó, o tempo de voo passando. Tá bom? Se eu não me engano, está adiantado em 12x esse vídeo aqui para não ocupar o tempo de vocês, né? Então, eu fui testando e, ao mesmo tempo, a gente já vai testando a autonomia da bateria do drone. Vamos lá, parâmetros. O que a empresa promete aí para nós, né? Ela promete que esse drone consegue chegar aí a 32 minutos de tempo de voo, certo? Será que chega isso tudo? Normalmente, nenhum drone, o que promete, consegue chegar, né? Por quê? Porque você tem que ter condições favoráveis. Você tem que ter, num lugar que está sem vento, vocês estão vendo aí que o vento está batendo, né? Olha o movimento das nuvens aí, né? O sol. Tem que ter um lugar sem vento, tem que você voar numa velocidade constante e ir até 0%. Claro que a gente não vai até 0% aqui, que estraga a bateria, né? Sempre você for fazer seu voo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, 10%. Mas sempre para ali com 30%, 20%, que é mais garantido. Mas vamos lá, né? As condições que eu tenho aqui, ventando, né? Fazendo esses testes aqui, que normalmente eu às vezes ficava parado ou não, né? O que que eu consegui, né? Conseguimos aqui 26 minutos de tempo de voo, se eu não me engano, até 10% de bateria. Ou seja, um tempo de voo aí muito bom para um drone de entrada, né, galera? Top show. Vamos entrar agora nos modos de voo. Fica aqui no cantinho inferior, naquele tipo do controlinho, você aperta. O primeiro aqui é o dronier. Você escolhe a altura. Aquele quadradinho ali, você vai colocar ele no centro, aonde você quer que o drone foque. Depois, só apertar Start aqui, ele executa, certo? E também o rocket, né? Que é um para cima, é a mesma coisa. Centraliza ali, aquele quadradinho, determina a altura, e aperta que ele vai. Esses dois modos de voo aqui, ele executou muito bem feito. Esses de círculo aqui, no caso, eu botei no automático, ele parece que não faz um círculo assim, muito gostoso de se ver. Não sei se é também porque o dia estava ventando um pouco, tá bom? Mas tentei fazer dois testes, mas ele faz o círculo, mas não fica aquele círculo gostoso de se ver, né? Tanto o círculo, quanto o hélix, quanto o boomerang, né? Não fica aquele círculo assim, bonito, né? Parece que dá tipo um... Ele vai retinho e para, mas assim, executou, muito bem executado. Tá bom? E o último aqui, que é o boomerang, né? Que é tipo, ele aproxima e depois se afasta. Mas assim, não é tão grande essa aproximação, não. Então, esses modos de voo aqui, executou muito bem. Uma ressalva aí, para esses modos aí, que rodopeia. Bom, também o modo de voo aqui, é o modo de voo de fotos panorâmicas. É muito simples, muito fácil. Você coloca para executar aqui, eu coloquei os três para executar, depois eu vou mostrar o resultado para vocês. O dia não está favorável, está muito seco, né? Mas assim, ele executou muito bem. Você consegue aqui, pelo próprio aplicativo, não é que o aplicativo, o drone não está voando, né? Você pega e bota para montar as fotos aqui, e aí vocês podem ver aí as fotos panorâmicas, na vertical, na horizontal, ficou muito bonito, bacana, né? Ele executou todas as fotos, muito bem executadas. O aplicativo já me entregou pronto, o que favorece bastante aí para nós, né? Top show. Modo seguir, modo follow me. Ele tem dois modos follow me. Esse primeiro aqui, que é pela câmera. Você marca ali você, né? E ele vai te seguindo. E como vocês podem ver aí, ele me seguiu muito bem, né? Às vezes ele dava uma travadinha. Claro, o vídeo está adiantado, mas seguiu muito bem seguido. Ah, Pavão, eu fico com medo desse da câmera. Você pode usar aqui o modo follow me, que ele determina ali pelo GPS, tá bom? O GPS do drone tem uma informação, e o GPS do seu celular tem uma informação. Então, de acordo com essas informações, que você vai se movimentando, ele vai se movimentando da mesma forma. Assim, deu uma balançadinha, talvez estava com pouca captação de GPS. Outro aqui, né? Que é um time lapse, tá bom? Você vai clicar, escolher o tanto de segundos que você quer. Você vai colocar para executar. Ele vai numa velocidadezinha bem baixo, de um metro por segundo, sozinho, você não precisa fazer nada. Você apenas marca ali mais ou menos o alvo, né? Naquele quadradinho que aparece, e ele vai executando. Depois, você monta a imagem. Como estava ventando bastante, né? Deu uma tremidinha. Bom, esse drone tem o modo eye point. Ele não tem muitos recursos, e também ele limita a 100 metros em volta do drone. Bom, marquei ali os pontos, não tem como fazer muita coisa. Apenas coloquei para executar. Você vê que ele está executando ali certinho, sem muitas dúvidas. Mas ele limita a 100 metros, e não tem muitas opções aqui, a questão do eye point. Velocidade do drone. Bom, no modo normal, ele vai até 10 metros por segundo. Mas eu gosto aqui de voar, no modo normal, em até 8 metros por segundo. Você tem 8 metros por segundo, vamos voar. Ele chega aqui no 8 metros por segundo fácil, vai voando. ativei o modo esporte, chegamos a 14 metros por segundo. Depois eu voltei para o modo normal, e ficamos em 8 metros por segundo. Bom, vamos conhecer aqui o C-Fly Fé Mini 2. E ao fundo vocês vão curtir aí, nosso galinho, né? É, galerinha. Aqui assim, interior não tem jeito. Bom, esse aqui é o C-Fly Fé Mini 2. O que nós podemos falar dele, né? É um drone aí abaixo de 250 gramas. E como vocês podem observar, cabe na palma da mão, né? Mas será que o seu tamanho demonstra o seu poder? Claro que não, galera. Esse drone aqui, ó, tem uma performance muito grande. É um drone dobrável, como vocês podem ver. Tem motores bruxos, né? Aguenta ventos aí nível 5, tá, galera? Tem GPS dentro dele, certo? Aqui na parte de trás aqui, ó, vocês apertando aqui, vocês tiram a bateria, que segundo a fabricante aí, promete até 32 minutos de tempo de voo. Aqui na parte de trás nós temos slot para cartão de memória, e aqui também um cabinho, no caso uma conexão, porque a bateria é carregada separadamente, não é carregada dentro do drone. Aqui na parte de baixo aqui, nós temos simplesmente aqui um sensor ótico para posicionamento interno, beleza? E tudo isso, ele vem equipado aqui, vou mostrar para vocês, num gimbal de três eixos mecânicos, tá bom? Entrega aí, ó, imagens em 4K a 30 FPS. Realmente, ótimo acabamento e ótimas especificações, né? E aqui é o seu controle, galera. Para quem não conhece aqui, ó, isso aqui é um controle bem padrão da C-Fly, né? Quase todos os drones vêm com esse mesmo controle. Claro que dentro dele, né, tem outras especificações, né? Aqui os dois sticks, botão de subir e descer, botão de esporte, né, ativado ou não, return to home, pause, botão de função, botão de liga e desliga, aqui o botão de vídeo, botão de foto, o tilt do gimbal, e aqui na parte de cima aqui, para você carregar a bateria interna que tem dentro dele, e aqui na parte de baixo aqui, ó, é onde você coloca o seu celular. É um encaixe, assim, bem bacana, como vocês podem ver, ó, vocês vão colocar aqui, e vão encaixar o telefone de vocês. E o C-Fly Fed Mini 2, a transmissão dele é via cabo, tá, galera? Muito top show! Vamos ver agora, baixando o aplicativo, quais são os primeiros passos que a gente faz com esse drone? Bora lá, então? Bora comigo! Primeira coisa que você vai fazer, galerinha, você vai tirar a sua bateria aqui, ó, o drone chegou, não voe com a carga falsa que vem dentro dessa bateria. Você vai pegar a sua bateria, vai botar no slotzinho para carregar, deixa ele carregar completo. Lá vai ficar piscando a luzinha vermelha, na hora que fica a verdinha, carregou, beleza? Depois de carregado, você pode ver aqui a porcentagem da bateria aqui. Carrega a bateria por completo, beleza? É a primeira coisa que você vai fazer. Segundo, você vai carregar também aqui o controle por completo. Olha, aqui na parte de cima, usando um carregador. E terceiro, você vai abaixar o aplicativo aqui, ó, C-Fly 2. Tá bom, galera? Que é o aplicativo aqui padrão do FET Mini 2. Você vai baixar, vai se cadastrar, beleza? E agora, como é que liga esse drone? Vamos lá, galera, olha. Primeira coisa que você tem que se atentar para ligar o drone é muito simples. Liga ele em uma superfície plana, tira o seu protetor de gimbal, coloca ele retinho. Carregou a bateria, certo? O que você vai fazer? Você vai apenas apertar e segurar aqui, ó. Colocar ele em uma superfície plana para ele autocalimbrar o seu gimbal. Aperte e segura. Acabou de tocar a musiquinha? Pode soltar. E o controle? Como é que é? É diferente? Não. Depois de você ter conectado aqui, ó, o cabinho, a tela aberta, você vai apertar e segurar aqui. Ligou. Vê que vai começar a passar uma transmissão de carga aqui para o celular. Isso é normal de qualquer... Qualquer controle que manda as imagens para o telefone, certo? Vai ser dessa forma. Bom, depois de ter feito isso, o que nós vamos fazer? Ele deu um bip, conectou, né? Nós vamos aqui abrir o C-Fly Fé 2, o aplicativo. E agora, vamos lá ver o que a gente precisa fazer os primeiros passos? Bora aqui para a tela aqui do aplicativo. Sempre quando abrir o aplicativo, clique em OK. Depois vai aparecer o Start em Fly. A primeira vez vai aparecer para você clicar aqui em ativar. É só clicar aqui em Agree. Depois, você vai estar abrindo o aplicativo em si. É bom você selecionar tudo. Libera tudo para o aplicativo, tá bom? E depois, como não tem nenhuma atualização, só fazer o restante das calibrações e voar. bom, liguei meu drone, né? Já conferi tudo certinho, mas... Acabou de marcar o Home Point, galera. E essa mulherzinha que falou com a gente, né? O aplicativo fala com a gente. Que pena que é em inglês, né? Mas dá para entender que ele marcou o Home Point. Opa, você já pode decolar. Mas será? Ainda não. Primeiro, nós temos que fazer a calibração da bússola que tem dentro desse drone. É muito importante. Pavão, eu preciso fazer toda vez? Não, galera. O drone chegou, você calibra essa bússola. Certo? Atualizou a firmware dele? Apareceu alguma atualização para atualizar? Você atualizou? Depois de atualizar, calibra. Fora isso, só se o drone pedir. Ou se você for voar bem longe de onde você mora, tá bom? Assim, coisa de 100, 200 quilômetros, tá? Em outra cidade, em outro estado, ou em outro país, né? Você chega lá e calibra. Voltando para casa, calibra novamente. Como é que faz, Pavão? É difícil? Não é difícil. Vamos aqui no aplicativo, nos três pontinhos aqui em cima. aqui, ó. Na primeira aba aqui, ó, você vai descendo para baixo aqui, ó. Sensor Calibration. Tem o Compass Calibration, que é o que a gente vai fazer, e o Horizontal Calibration. Esse Horizontal Calibration é bem facinho, não vou fazer para vocês. Vocês só vão fazer ele se você ver que o drone está indo de lado, está indo torto, está indo para um lado, está indo para o outro. É bem simples. O mais importante aqui, ó, é o Compass Calibration, que você vai levantar ele e vai começar a girar. O que esse Compass Calibration faz? Ele determina o que é norte, o que é sul, o que é leste, o que é oeste. Vocês estão ouvindo, galerinha? Olha aqui, ó. É, o culézinho dele trabalhando para refrigerar, porque o solão está quente, meus amigos. Vamos lá, então, apertar, ó. Compass Calibration. Vai aparecer aqui, ó, Calibration. Muito importante para ver que lado que ele está mandando. Ele está mandando aqui, ó, no sentido anti-horário. Então, nós vamos fazer igualzinho aqui. Vamos lá, então. Apertou aqui. Vamos deixar a camerazinha aqui e vamos girar ele conforme manda aqui, ó. Vamos levantar ele anti-horário. Anti-horário, Mauro. Mandou agora colocar a câmera para cima e girar. Show de bola, olha lá, ó. Done. Calibração feito com sucesso. Agora sim eu posso ativar os motores e decolar. Bora lá, então. Tudo verificado. Como é que ativa os motores? Eu sempre gosto de falar, né? Certifique-se. Pega a chavinha, vê se está tudo apertadinho. Beleza? Dá só aquela conferida, não dá aquela arrochadinha, não. E sempre antes de decolar, abra as hélices para ajudar. Beleza? Como é que faz para decolar ele, ó? Ativar os motores primeiro, né? Joga o stick para cá e esse para cá ao mesmo tempo. Vamos lá? Se você não fazer nada, ele vai desligar. Beleza, galerinha? Mas você só vai decolar depois que ele marcou o home point. Vou colocar ele ali para frente e vamos decolar ele. Bora lá, então. Está quente, meus amigos. Já ativei os motores manual. Se você quiser decolar manual, é muito sábio. Você ativa os motores, joga o stickzinho para cima. Mas vamos decolar ele pelo controle aqui, ó. E vamos ver a estabilidade dele, ó. Só apertar aqui, ó, e segurar. Beleza? Vou levantar ele um pouquinho, galera. Beleza. Você viu? Apertei uns 3 a 4 segundos e ele decolou. E aí está o dronezinho, ó. Estava dando um ventinho. Está dando um ventinho ainda, né? Se vocês verem aqui, ó. Está aí, travadinho, ó. Essa é a estabilidade dele. E aí, gostaram? Top show, hein, galera? Galera, muito bom. Esse daqui, ó, é o C-Fly Fé Mini 2. Um top drone de entrada aí. Bora agora para as considerações finais desse super mini drone da C-Fly. Está aqui na minha mão o C-Fly Fé Mini 2. E aí, galerinha? O que vocês acharam aqui do C-Fly Fé Mini 2? Será que é um bom drone de entrada? Bom, esse drone aqui varia, né? Ali o pacote com bolsa, né? Claro, vem com bolsa, com uma bateria. Varia além de R$ 1.000 a R$ 1.200. É um preço muito bom para um drone com essas características, né? E com mais baterias, né? Claro, vai aumentando ali R$ 100 a R$ 200 por bateria adicionada. Mas será que vale a pena o C-Fly Fé Mini 2? Bom, vamos lá. Ante o C-Fly Fé Mini 1, né? Com certeza vale sim. A autonomia da bateria melhorou um pouquinho, certo? O sinal melhorou um pouquinho. Mas o que mais melhorou aqui, né? Foi essa questão da taxa de FPS. Lá no C-Fly Fé Mini 1, né? Vamos dizer assim, era apenas 25 FPS. O drone era até legalzinho, mas as imagens meio que travava. Aqui não. Nós já conseguimos fazer, né? Em 60 FPS, em 30 FPS. Vamos lá. Construção do drone, acabamento, né? Muito top. A C-Fly garante aí uma construção muito boa. Então, questão de acabamento, né? Todo drone, desde que vem embalado até chegar, a construção do drone em si é muito boa. A C-Fly tem ótimo acabamento. Isso aí é indiscutível, né? O drone tem um preço bacana? Tem sim, galera. Tem motores bruxos? Tem sim. Tem uma velocidade boa? Chegamos aí no modo esporte em 14 metros por segundo. Ele vai até 800 metros de altura, esse dronezinho aqui, se você habilitar lá pelo aplicativo. É, galerinha. Você consegue chegar aí, ó. Como nós conseguimos, é chegar a 4,5 km. Atravessei minha pequena cidade de 2 km com interferência e não tive nada. O gimbal trabalha muito bem, certo? Estabiliza a imagem direitinho. A qualidade de imagem, vamos dizer assim, que seria o ponto que nós vamos conversar aqui agora. Temos ali a taxa de 30 fps, temos a taxa de 60 fps em 1080p. O gimbal estabiliza, mas claro, é um drone de entrada. A qualidade de imagem, de vídeo e foto, falta um pouquinho de nitidez. Parece que está com um pouquinho saturado, um contraste não muito bom. Por quê? Porque o sensor é pequeno. Mas convenhamos, dá para fazer alguns trabalhos de foto, dá para fazer alguns vídeos para postar aí nas redes sociais. Mas não esperem muito da qualidade de vídeo aqui do C-Fly Femini 2. Pelo menos essa versão que eu testei aqui, a qualidade não é das melhores. Mas dá para fazer vídeos bacanas, como vocês podem ter visto aí no canal, né? Consegui extrair. Mas como eu testo vários drones de várias empresas, né? Pelo preço, acreditaria aí que abaixo de R$ 1.000. R$ 1.000, esse dronezinho aqui estava ótimo. R$ 1.200 ficaria um pouquinho caro. Mas, no geral, ele é um ótimo drone. Faltando um pouquinho ali, talvez, numa atualização de firmware da C-Fly, talvez melhora um pouquinho mais a qualidade de imagem desse drone aqui. E não me agradou. A C-Fly sempre teve ótimas imagens, mas talvez para economizar, ela reduziu um pouquinho aqui. Do resto, esse drone está muito gostoso. Está gostoso de pilotar. Tem uma qualidade de sinal muito boa. Ou seja, para você que não exige muito para iniciar, esse drone aqui está 10. Gostou, galerinha? Comenta para mim aí o que você achou. Talvez outras pessoas vão ver o seu comentário e você também vai ajudar outras pessoas. Gostou do vídeo? Clique em curtir. Ah, poxa, Pavão, eu gostei desse drone aí. Eu quero comprar isso para mim. As melhores lojas, eu indico aqui embaixo. Você compra com segurança e pelo menor preço. E claro, você comprando pelo link aqui do Pavão Drones, você ajuda o canal Pavão Drones a continuar. Valeu, galerinha? Forte abraço. Até o próximo vídeo. E ficamos aí, né? Nesse super review aqui do C-Fly Fé Mini 2. Peace.